Estás-me nas iludas, Edmar. Tu dás-me esperanças. É isso que tu jogas com os sentimentos às pessoas. É mesmo? É, tu dás-me esperanças e agora estás-me a dar com os pés. Ele é giro, é, é giro. Não vou-lhe estar aqui a mentir que não é porque ele é. Ele é gostoso, é. Só que não é na minha onda. Olha, mas tu já anotaste o Gonçalo olhar para ti assim? Já. Fico todo assim. O Gonçalo, não sei, às vezes dá-me coisas e eu penso assim. Mas ele é mesmo bi ou não é? O Gonçalo já admitiu, é bissexual. És bissexual? Somos dois. Bem-vindo. Já está agora lá fora. Olha, eu quero que tu saias essa semana então. Olha, vamos se cobrir. Se ficar aqui, não estou a brincar, estou a brincar mesmo. Estou a brincar. Posso lançar-lhe esse desafio? Ai, que desafio. Não, não lanço-me nenhum desafio que eles são dois comprometidos. Eu não vou estar a meter entre os dois. Isso não é o Edmar. O Edmar gosta de pessoas que não têm compromissão. Que há muitos atrevidos. O que é atrevidos? O que é isso? Atrevidos, o que é isso? Ai sim, já sei o que é. Eu sou um bocado atrevido. Ele faz-se ao Gonçalo e faz-se a mim. Sim, ele faz-se aos dois. Mas isso é que eu não estou a gostar muito de saber. Olha, mas ele está ali assim. Sabes que nós já demos um beijo no confessionário? Já. Na boca eu não posso. Sim, eu não posso. Ai, meu Deus. Eu te amo, Margarida. Ah, vocês não podem meter música aqui para nós dançarmos? Sim, homem, vai ter aí música para nós dançarmos. Vá, vá. Aqui senta-se, Gonçalo. E mesmo que eu toque, não consigo. Não, eu não consigo. Não, eu faço a ti, vai. Não, eu faço a ti, vai. É ti. Os homens... Ai, Ademar, eu queria que fizesse a mim. Não resistiu. Não consigo. Só são dois giríssimos. E também o vibrado não põe nada aqui para mim, então eu tenho que fazer o dos outros. A sensibilidade é, não é eu que pus por ela, eu por mim sou um santinho mesmo. Eeeeeee! Dez de quarto. Olha, antes de entrar, quer dizer, não sou santo nenhum, mas por amor de Deus. Eles é que puxem e... E, pois claro, vou responder, não é? Ai, que homem, meu Deus!